Vamos para mais um vídeo hoje, mais um vídeo jogando com a minha conta do zero Hoje eu vou estar trazendo para vocês um guia de como vencer a 180 usando só ouro Eu ia trazer as outras, eu parei na 100 aí, na série aqui no canal Mas como está todo mundo agoniado com essa luta aqui, eu decidi pular logo e trazer a 180 Eu não sei se eu vou trazer outros vídeos porque eu já estou meio desaturado dessa toa Então não sei se eu vou trazer mais vídeos depois desse Mas enfim, vamos lá, hoje é um guia para bater a 180 Essa luta aqui eu consegui fazer acho que em 7 rounds, eu não conto com o Zoro É uma luta que depende muito de sorte, no caso porque dá trigger nos efeitos dos equipamentos, enfim Vamos lá, modificadoras, brutalizar, cronometra, destrutível, umidade DCT e alta voltagem A Tânia Tracer não funciona aqui pelo modificador indestrutível Vamos analisar os chefes primeiro A Jade está aí com o guarda da princesa, acho que na fusão 8, ela vai ter chance de letar aumentada E se ela usar especies, ela aplica em curabilidade, que o teu time se impede de curar A roupa do Argus, o manto divino, para aplicar debaços aleatórios quando ela toma quebra de bloqueio A torta de Niano, para ela ter geração de poder extra E na fusão desse equipamento ela toma um quarto a menos de dano, menos 25 E a daga da safira no X, ela vai reduzir o crítico do teu time, os especies dela vão custar menos E ela vai ganhar poder, dano no caso a cada 6 segundos que tiver na luta, 6% por 6 segundos A Jade dos Mortos está com o mesmo set, guarda da princesa para ter chance de letar e aplica em curabilidade A armadura do Argus para aplicar debaços aleatórios, a torta de Niano, geração de poder E também tomar um quarto a menos de dano E o equipamento do Rain, o tornado divino, para ela ter chance de crítica aumentada E ganhar buff de força quando executa críticos ou letais Já que Tânia está com a daga da safira no X, ela vai reduzir o crítico do teu time Os especies dela vão custar menos, ela vai ganhar poder Quando fica na luta a cada 6 segundos, força, blá 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 A armadura do Argus, para ela ter que aplicar debaços aleatórios quando toma quebra O problema aqui é o seguinte É que ela ataca a máscara da loucura no X, ou seja, ela tem muita resistência debaços Ou seja, dreno, essas coisas vão ter menos efetividade contra ela A máscara também fornece, quando ela toma especial, ela ganha 50% de ação de poder A mais E na fusão 10, essa máscara garante que ela tenha 30% de chance de usar especial sem gastar barra E o uniforme da Prada de Naxia, para ela ter cura no especial 2 E quebra de escudo final de combo Então aqui é evitar ela usar especial 2 ao máximo Tá, vou mostrar para vocês agora os talentos que eu usei Tive que fazer uma árvore nova Botei a força do leão para aumentar a dano básica A precisão para aumentar a chance de finalizar de combo correr Certo? Aqui eu botei a postura do falcão para resistir aos debuffs A dominação chocã, por que a dominação chocã? Você toma 20% ou menos de dano de especiais quando bloqueia Já que todos os especiais dela são bloqueáveis, exceto o especial 2 da Jett, que é um agarrão Então a gente precisa ao máximo criar recursos de sobrevivência Então isso aqui, vamos supor, você toma um especial 1 e ia tomar 100 mil, você vai tomar 80 só Então o foco dessa luta é sobrevivência Programação do liquido cibernético para reduzir as DCTs Que a coisa do Argus aplica e a geladora Não recomenda usar espectro, por que? Se você usar espectro, você vai ativar a passiva da cura dela E até acabar, vamos supor O teu cara é o último, ele toma espectro e vai ativar a cura da Kitana Até o espectro acabar e ele morrer Elas já se curaram muito Então, se você, por exemplo Teu personagem morrer logo de uma vez Elas não vão se curar tanto, porque a luta vai acabar se tiver só 1 A luta vai acabar e vai parar a cura Ou seja, elas precisam de tempo para se curar os 40% Então isso aqui é uma forma de evitar que elas se curem muito Certo? Usar qualquer tipo de ressurreição, não usem Escofe, você se ataca, você se bruxa, evitem Exceto se a Kitana já estiver morta, né? Dos mortos no caso Mas se ela não estiver, evitem Evitem Que é melhor coisa que vocês fazem Tá, como a gente precisa de sobreviver, se é o máximo A gente precisa de máxima geração de poder possível Para estimar mais especial que nem doido Postura do cavalo vai dar 10% de geração de poder Para quem está fora da luta A tática das aposentas especiais mais 20% Quando está na luta Meditação para o especial 1 custa menos Ataque a ponto fraco para aprender na luta, tá certo? E a escória da exoterra para ter chance de usar o especial 1 Sem gastar barra Então esses foram os talentos que eu usei aí Nessa luta Tá, vocês vão estranhar por que o Keno Clássico está aqui Eu criei duas estratégias para essa luta Uma que foi o Keno Clássico Mas por que o Keno Clássico? Porque ele atordoa, né? Nos gols Ele deixa de atordoar quando o cara está defendendo Então eu posso ficar muito bem Spamando o especial 1 até o tempo acabar Então o que eu posso fazer é o seguinte Eu uso o Keno Clássico para atordoar Entro com o Johnny e uso o especial 1 na Jale Assassina Que ela não esquiva quando está atordoada Então essa foi a primeira tática que eu pensei Então essa tática que eu pensei foi justamente para isso Eu botei o Keno Clássico com o Lek Para ele se curar no especial 1 Colete para ter vida E a Ghirlanda Traidor para ele ter vida e dano A Kess com a Serra e Ferrujada Para ela ter quebra de bloqueio Especial 2 que estão numa barra Uniforme na parada de Nashia Para ela ter chance de curar no especial 2 E o Tornado de Vida Para ela ter chance de crítico Vida, dano E chance de ganhar buff de força Quando faz críticos Ou letais, né? E o Johnny com Revolvers Tá certo? Quebra de bloqueio Chance de crítico Os Capacete Chocan Vida, chance de crítico E o Vinha na Fusão 10 Aí chance de sorte No Senador de Combo E Vida E Dano na Torre Tá, eu dei uma opada no Keno Antes de começar a luta Mas eu não vou mostrar Que senão vai perder muito tempo Que foi o Power Support dele no máximo O problema é que o Keno As estatísticas dele São muito baixas Vocês estão vendo Que ele tem 28k de resistência Ou seja, ele toma golpes Ele vai morrer rápido Então, nisso que eu pensei Eu falei, vou tentar primeiro com o Keno Se não der certo Eu vou tirar o Keno E botar outro personagem Tá, eu vou tentar o Keno aqui Vamos ver se ele dá muito certo Com a minha estratégia O problema é que o Keno É um pouco lento, né Mas ele tem a vantagem De ficar stunando Então se eu stunar ela Com o golpe básico Eu já meto a espécie a 1 Olha, muito lento Tomei finalizador massivo Beleza, ela vai tomar Atordoamento Ela não tem esses debuffs, né Ó Aí meu foco Era entrar com o Johnny Pra aprender Acabou não dando muito certo Tomei a espécie a 1 Tomei cegueira Por causa da armadura do Argus Beleza Entrou a já dia dos mortos Aqui, cara A melhor estratégia É tentar matar a Kitana Dia dos mortos primeiro Porque se tu matar Ela facilita tua vida, né Porque ela não vai ficar Curando outras Ou então Tu pode fazer o seguinte Tu pode isolar Uma a uma e matar Tu pode, por exemplo Começar pela Dia dos Mortos A Jade e depois Começar com os outros, né Já tirou um dono absurdo agora De novo Mas o foco aqui, cara Tem que matar a Kitana Dia dos mortos primeiro, né Tentar tirar ela E ficar puxando ela Com os Powerpion Class O único problema Como eu falei É a máscara da Dinastia A máscara da Dinastia Ela vai resistir Muita debuff Então isso é um problema Já está preso na luta Já sei, né Especial 2 Pra tentar fazer um daninho E uma cura Ganhei uma cura Essa luta aqui Depende, como eu falei Depende muito de sorte Pelo que eu vi É que o Kano Não foi muito útil, né Porque ele é muito fraco Estatística, né No caso Acho que é 900 O ataque dele Se não me engano A Jade tentou escapar Usar o Especial 1 Ela resistiu Por causa dessa Máscara no X Não, inferno Consegui atordoar ela, né O foco aqui É segurar a luta Por esse tempo, né Por esses segundos aí Existe atordoamento de novo Automei contra golpe Já era Matou um Já era, velho Eu percebi O Kano não vai Não dá pra usar o Kano Aqui, é muito fraco Foi isso que eu percebi Especial 1 Se eu deixar ela usar Especial 2 aí Que ela vai curar mesmo Especial 1 de novo Especial 1 de novo Especial 1 de novo Beleza, temos 15 segundos aí Pra tentar fazer alguma coisa, né Passiva da... Espera usar a inspeção Que eu sabia que ela Usar a inspeção Ela vai usar de novo Cinco segundos Eu arrisquei um Especial 2 aqui, né Podia ter me dado mal Beleza Tá Falei, é Hora de tirar o Kano Não vai servir ele não Ele é bom O problema é que ele é muito fraco Falei, ó Vou tirar o Kano 87k só de HP Baixo E o meu tá na fusão 9 ainda, né Tava na fusão 9 Então falei, ó Bora botar o Scorpion Classic A gente fica puxando aqui Tendo a Dia dos Mortos De volta pra luta Toda vez que ela fugir Nós traz ela de volta E foi nisso que eu pensei Eu vou botar Devastador, né Pra... Já começar Eu não lembro se eu botei Devastador Tá, o boneco de voodoo Preciso do máximo de geração de poder possível Não, eu não botei Devastador Mas enfim Ah não, eu botei Agora eu lembrei Porque aí eu já começo com uma barra, né Que as três são Exoterra Só que eu tenho um porém Eu tenho que ter sorte contra a Jadia, né Porque ela pode esquivar Antes de eu puxar a Kitana Que é isso A especial é a Jade Não, eu não invadi, né Pra eu poder puxar a Kitana Drain ela aprendi, ó Já tomei aí Agora eu vou ter que esperar, né Até sair a lesão Pra eu tentar puxar ela de novo Enquanto isso Eu vou ficar segurando a luta com o Johnny, né É o jeito Tem outra escolha Combo de novo Aqui não use finalizador de combo na Jade Nem... Não, não use finalizador de combo, né Porque ela pode esquivar Evitem Só usem especial mesmo se for arriscar, né Ela foi atordoada pela pessoa do Johnny Tá, tô preso, tô com lesão Aproveitei pra usar a especial Porque ela tá atordoada, né Ela não esquiva Enquanto tá atordoada De novo, arrisquei outro Eu tenho que ficar segurando a luta até... Beleza A Jade saiu Eu preciso trazer a Kitana Dia dos Mortos de volta Enquanto isso eu vou sobrevivendo com o Johnny Outra coisa Tu pode botar o Lack no Johnny, né Pra ele curar a inspeção E é muito melhor Eu botei o Coisa pra focar em crítico, né Mas não vale a pena nessa luta Essa luta tem que ter sobrevivência ao máximo Ainda não saiu a mobilização Já tô muito tempo preso na luta Beleza, saiu a mobilização Vou entrar com a Cassie, né Aplicar uma lesão aí Deixa eu puxar a Kitana A gente tá indo muito bem Não é um minuto na luta Conseguimos sobreviver ainda Nós não podemos perder ninguém, né Especial 1 E a Jade que tá com menos vida do que a Kitana Isso foi muito decepcionante Lá vai usar a espécie A1 E eu vacilei aqui, olha Pra ter defendido E vai ativar a cura de novo E vamos correr atrás do prejuízo, né Eu não sei se foi nessa luta que eu quitei Dá pra quitar, né Se você quiser Aí não registra o dano dela Não registra a vida delas curando Eu só quitei numa luta Só vou mostrar, né Que funciona Mas não vale a pena pra mim Pode quitar da partida, né Aí ela não recupera a vida A Kitana entrou E ela usou o especial 2 Aplicou cura Não sei se foi pela parceira Ou foi pelo equipamento Ela da coisa Você pode quitar da luta, né Quando ela se cura Impressivo Se não me engano que tá Elas faltaram com a vida cheia Duas lutas Zero de dano não, né Full vida Beleza Aqui é hora de tentar, né Partir pra ação Jade ficou presa Infelizmente ela que tá com menos vida, né Então o Scorpio tá puxando De novo combo Então meio especial na Fulls 69 mil de dano Muito dano Beleza, a Kitana entrou Ainda fui maluco De ficar um pouco na luta com o Johnny Sair porque Tava com zero de vida Qualquer golpe O Johnny ia por ralo Aqui o que foi Que foi que eu pensei Eu falei Bom Eu vou precisar Tirar mais dano Vida da Kitana Pra ela ser a mais fraca Que eu ficar puxando ela de volta Então eu falei Pô, vou forçar o dano Com a Kesha Só que o problema é esse aí, ó Essa armadura de merda Tomei especial 1 Eu entrei com o Johnny Pra drenar, né E também impedir que ela saísse da luta Não queria que ela saísse da luta Fazer especial 1 Especial 1 de novo Ela tá com duas barras Eu já vi Não posso deixar ela Usar especial 2, né Senão ela se cura Aqui eu já tava premeditando Que ela ia sair Então eu falei É, fique Beleza, especial 1 Outra pergunta Não é porque tu não usou O clássico Warming Não adianta, cara Dois personagens ativos E um que fica sem fazer nada Não adianta nessa luta Ainda mais que o meu irmão Ela tá na fusão 0 Então não vale a pena usar ele aqui Só vale a pena se tu matar a Kitana Se tu matou a Kitana Aí vale a pena usar ele Se tu não usou Aqui que eu tô fazendo Tô Um modo de segurar a luta Assim, né Evitar perder Pra se curar E tentar perder no tempo, né Pra tirar um pouco de dano Então eu consegui tirar aqui Bastante vida da Kitana Meu objetivo aqui é o que agora Continuar sobrevivendo Na luta, né Tenho 35 segundos Antes da luta acabar E tenho que evitar Que ela se cure Então eu ganhei uma cura Pela armadura da Kitana Usei outro especial 2 Pra aplicar a lesão Ela tomou lesão Ganhei outra cura E dá bem Minha casta tá presa Eu não posso fazer nada, né A não ser Eu ia ficar segurando Lá na luta, né E sobrevivendo Spamando especial 2 Resistiu a lesão Eu tô de olho ali Que ela tá com duas barras Se ela usar um especial 2 Ela pode aplicar cura E ficar full de vida de novo Além de tentar Fazer na minha casta 12 segundos pra sobreviver Vou puxar ela de volta Sorte que a Jade Não esquivou aqui Fazer um daninho Nela Usar especial 1 Padrão Beleza Mais especial 1 E pronto Beleza A Kitana tá bem miada Esse era meu foco Miar a Kitana Pra ficar puxando ela Agora eu já sei Que ela tá com menos vida Que as outras Agora o que eu vou focar É nela, né Beleza Quarta luta Beleza Quatro rounds já Conseguimos fazer Um progresso Progresso No terceiro round Tem que ter sorte aqui, né Pra Kitana A Jade não esquivar Beleza Puxei a Kitana de volta Agora vamos tentar Finalizar ela, né Já que ela tá Marmeada Então aqui, amigo É forçar Dreno Geladura Qualquer coisa Que impeça Dela usar poder E dela sair da luta Especial 1 De novo Ela resistiu a dreno E é isso aí, cara Tem que ter persistência Especial 1 De novo Toma mobilização Sair, né Por causa que Ela tá presa Então ela vai ficar Um pouquinho aí Na luta Aproveitar Pra descansar o Johnny Um pouquinho E ele gerar poder Fora da luta Com o talento Postura do cavalo E entre com a Cassie Também, né Pra conseguir uma cura E fazer dano nela Usar mais o Especial 2 De eu sair Com ela e voltar pro Johnny Porque já acabou Com a mobilização Voltei, né Pra evitar que ela saísse Não consegui prender ela Mas eu tô tranquilo Que eu tenho Duas barras no Scorpion Clássico Então se ela fugir Eu puxo de volta Tô bem tranquilo Com isso Especial 1 De novo Sem cair de dano Fiquei preso com o Johnny Especial 1 De novo Bugou, né Porque esse bug Do meu celular é horrível Beleza, ela ficou presa Tô mais tranquilo O meu objetivo aqui Agora é matar ela Antes de eu morrer, né Porque se eu matar ela Depois morrer Não tem problema Porque eu não vou mais Dar cura pra ninguém Então vai Uma Especial 1 De novo Aqui era Era a minha Minha deixa Eu falo Ou mato ou morre Ou vai ou não vai Especial 1 Não gastou barra Por causa do talento, né Escola de exoteio A Especial 1 De novo e Beleza Agora minha vida Tá mais fácil Kitana já era Não tem mais cura pra elas Na próxima luta Vamos mudar a estratégia Conseguimos eliminar A principal dor de cabeça Do time Tomei lesão Não me importa Eu fiquei usando Especial 6 aqui Não foi de noobice Foi porque eu não me importava Mas porque perder Não tem problema Eu já me livrei Do principal dor de cabeça Especial 1 de novo Especial 2 Quer dizer Tomou lesão Especial 2 Tô arriscando Que nem uma louca Tô nem aí Mais Mas eu tô Frio calculista Toma shell Big blind Existe a lesão Mais um acerto Tomei cegueira De novo Meu escopio tá pronto Ela esquivou Tomei lesão Especial 1 de novo Ela esquivou Tomei lesão Próximo round Vai ser muito mais fácil Especial 2 Ela esquivou Como sempre Esquiva pra máquina 100% de chance de eu correr Tô com cegueira A pior coisa que tem Porque se tu erra Um golpe básico no cara O cara te pune né Máquina é malandra Beleza Perdemos Agora na sua vida Tá mais fácil Agora nós podemos Colocar o nosso amigo Destruidor de chefes Ermac Clássico Ele mesmo Meu amigo Pra facilitar a nossa vida Bom Coloquei Ermac Clássico Aqui né Pra ajudar a destruir Eschefes Bora Quinto round Beleza Agora nossa vida Vai ser mais fácil Não tem mais Quitana pra curar ninguém Então O Ermac vai ajudar A destruir as chefes Bem fácil Botei devastador nele Pra ele drenar No começo da luta E prender logo De cara Então ele ajuda demais Com isso Ah tá Eu fiz uma modificação Eu tirei O A ombreira do tornado E coloquei no Johnny A guirlanda Pra ele ter recuperação Ele recupera a vida Fora da luta E também Ele ter CC a fogo O cara do modificador Como ele tá muito ativo Na luta Então eu decidi Colocar isso Pra ele resistir Ao fogo Do modificador Ele não tomou fogo Por causa do equipamento Cara Essa armadura Nogenta Tomei lesão Sabia que ela Da especial 1 Então Defendi E eu tô esperando Ser a lesão Pra poder fazer alguma coisa Acho que o jogo Não vai deixar não Beleza ficou Tordoada Pela passiva Pela passiva do Johnny Como eu tô mais lento Ainda tô com mais de vantagem Especial 1 Especial 1 de novo E outro Especial 1 E mais um Especial 1 Eu ia usar as máquinas Pra prender Só que aí Ela escapou na hora Meu Johnny Ah Outra coisa né Eu não mexi na minha árvore Depois você pode botar de volta O espectro Que você quiser Eu não coloquei Porque eu tava com preguiça Acho que se eu colocar Dá até pra fazer em menos Se eu mexesse minha árvore Mas enfim né Beleza Aqui eu já tenho Só 50 segundos Tô tomando lesão Pra caramba Vou ver se eu junto Um raio x aqui né Que é o que dá pra fazer Tomando tudo que é Debuff Veneno Lesão Imobilização E os cão a 4 Quebra de escudo De novo tomei lesão Falei Ah vou usar raio x Já que não tem especial Pra usar Vou usar raio x É o jeito Não era a melhor opção Mas era a única que tinha Beleza 200k de dano Morri Tá beleza Foi 5 rounds já né Dá pra fazer em menos Como eu falei né Tem que ter sorte Beleza Moeda de prêmio Como sempre Round 6 Eu decidi tirar A daga de safira Não Decidi tirar A coisa E botei o vinho Aí eu botei A coisa na cassa né A guirlanda Beleza O vinho Pro Johnny Tem mais crítico né A chance de crítico Aumentar Dá pra ele dar mais dano Beleza Vamos continuar aqui O round 6 Novo presa né Sifão de alma aí Tirando vida Ermac clássico É muito útil Aqui é não usar finalizador né Cancele Não usa finalizador Contra a Jade Você pode fazer o seguinte né Arriscar especial Ou então Juntar pro raio chifre Isso é Eu arriscaria né Aqui eu vacilei né Porque eu esqueci que tava com geladura Eu não ia conseguir punir a Jade No meio do combo dela Porque eu tava mais lento Vou usar finalizador de combo Sem querer aqui ó Tomei lesão Tomei especial Ela tirou 500k Que especial 1 foi esse hein Jade Aqui eu já perdi a minha cash Tentar tirar o máximo de dano possível Do que me resta nessa luta Entro em casco com o Ermac Pra usar especial 2 né Tem mobilização E ainda vai aplicar geladura Muito bom O Ermac na fusão 0 Beleza A Jade lenta Eu tenho mais vantagem de frame né Eu posso ficar punindo ela Especial 1 Sempre tem um carro Graças ao vinho O vinho ajuda demais Especial 1 de novo Especial 1 de novo Especial 1 de novo Aqui eu não tenho muito o que fazer né A não ser Tentar tirar o máximo de estrago Com o Johnny Vou prender a luta de novo Pra ela não escapar né E aplicar geladura Ela vai tomar geladura Ela vai ficar mais lenta Ó E isso é bom né Que me dá vantagem em frame Fui preso Agora ferrou pra mim Eu falei é Aqui eu só tenho Só posso contar com o Johnny agora Já que o Ermac Ele não pode sair da luta né O Johnny É combo Cancela Pula pro segundo combo Especial 1 Especial 1 de novo Tirou um letal bonito Quase 200k Especial 1 de novo O bom é que ela tá presa né Então Já ajuda Tomei lentidão ó Quase eu me dou mal Só acho que eu usei logo o especial É aqui já era pro meu Johnny Porque depois desse especial aqui ó Ainda nem Deu o minjogo errado ainda Não adianta ele vai morrer né Porque até eu me recuperar do combo ó Não dá pra eu sair da luta também Acabou a luta Eu já sabia disso né Meu destino estava fadado Derrota Não, 7 segundos Tiramos quase toda a vida já direto dos mortos Beleza Round 6 aí Beleza Vamos pro round 7 Aqui já tá em final Final de estrada né As duas estão com pouca vida O irmão que vai ajudar A diminuir essa vida Delas aí A A A Aquece já A Jade Dia dos Mortos Já tá no fim né Sifão já tirando O que restou de vida dela E a Jade Dia dos Mortos Também perdendo vida Aí pro irmão clássico Então daqui é só administrar a luta né Já é nosso Basicamente Foi atordoada Ainda bem Aproveitar pra usar um especial 2 né Que causa mais dano Enquanto ela tá atordoada Que ela não esquiva Especial 2 bonito Beleza Ela vai usar a especial Tá com barra ali Ainda fui burro de ficar batendo Vendo o cara Prendo que ela tá com a barra Vou usar a especial 1 de novo Beleza Especial 2 né Pra liquidar a Jade Dia dos Mortos Não morreu Agora ela morreu Especial 1 óbvio Bom já acabou O sifão de arma derrubar Que né Tem um tempinho Mas ele já ajudou A tirar bastante vida dela Deu um talento Por causa dela Geladura Entrar com a Cass né Pra terminar o trabalho Cass é muito boa velho Cass é o bicho E vencemos a luta 180 Com 7 tentativas Usando apenas cartas de ouro Estratégia E tudo mais Eu nem sei o que foi ganhinho Deixa eu ver Acho que é um ouro aleatório O prêmio né É um ouro aleatório Vem um sinal aqui Vingativo Então esse é o meu vídeo Pra vocês O vídeo é de como derrotar A luta 180 Só com ouro Não sei se eu vou trazer Mais vídeos Estou com muita preguiça Não é preguiça Eu tô de saco cheio Essa torre Nem que é difícil Que eu conseguir passar isso aí Inclusive já tô até Quase zerando A minha conta do zero A luta 200 Então Só requer estratégia Quando você tem estratégia Jogar sem estratégia Essas torres É a pior coisa né Jogar as estratégias É pedir pra apanhar de graça Então é isso Mais o que é pra vocês Até a próxima Fui Fui